Aqui a Avenida Ministro Humberto Colme de Barros vai realmente mudar a realidade de todos que moram aqui no Graciliano e sobretudo no Benedito Bento, já que é uma via que vai diminuir o fluxo na Cachoeira do Mirim, que hoje em dia já é caótico, e a gente tem certeza que será uma nova grande obra de mobilidade urbana para a população aqui do Benedito Bento. São mais de dois quilômetros de nova avenida, iluminação em LED, calçadas compartilhadas para pedestres, ciclistas, então realmente será uma avenida que vem para mudar a realidade da questão da mobilidade urbana aqui no Benedito Bento.